Boa tarde, Guardas Civis Municipais. Aqui é Márcio Almeida. Hoje, 5 de abril de 2018, em caminho logo abaixo, a sentença que deu procedência ao pagamento do adicional noturno para os guardas municipais. O juízo também entendeu que deve ser implantado imediatamente o pagamento desse adicional noturno a todos os guardas municipais que trabalham à noite. Então, quem está aqui segue a sentença e na próxima Assembleia, no dia 12, teremos maiores informações a respeito dessa importante decisão, essa importante vitória para os guardas civis municipais de Campo Grande. Um grande abraço.